Ai que festa, eu ganhei uma almofada nova de pintinho, oi que beleza Para de zoada mulher Oxi, devolva a minha negócia Não, que eu tô querendo assistir, tu fica aí zoando Devolva a minha negócia Não, chega de zoada rapaz, boca de trompete Ah, tá certo, tu vai ver o teu xibungo Magizona, tu comeu meu chocolate que tava aqui, não foi? Comi não Comeu sim, que sumiu Não comi Eu tô falando que comeu, porque comeu Seu toba Você comeu, eu falei, não como Mentira Você pegou com o zumbotovato, falei, epa Sua fascista Estrupador de chocolate Miserável Ei, gente, por favor, vamos acalmar os ânimos Cês brigam por qualquer coisa, né? Aff, quem aguenta Por que tu curtiu a foto daquela rapariga, hein? Porque ela é minha amiga Amigo, caralho, se fosse eu curtindo foto demais, você achava ruim Sai, sua louca É louca, né? Se eu te deixar, você nunca encontra outro igual a mim Deus te ouça, que eu não encontro igual mesmo Deus te ouva Pinto-mucho Quem é pinto-mucho aqui, aben? Não sei por que a gente briga tanto, né, amor? É, a gente se ama, mas briga, né? Nem eu entendo a gente